Oi, tudo bem? Tô num lugar diferente Tô no meu paraíso Aqui, no outro lado do meu espaço Que é a parte onde eu guardo os sapatos Em breve, sim, eu mostrei pra vocês aqui o meu cantinho Como ele funciona Ou como ele não funciona, melhor dizendo Mas hoje o papo é sobre sapatos Coisa que eu simplesmente amo Como não amar sapatos Sim, eu tenho vários, eu nem sei quantos eu tenho Mas eu quero sempre mais Porque sapato nunca é demais Porque eu amo sapato, você também? Enfim, hoje eu vou mostrar cinco modelos Que eu considero muito estilosos Talvez a maioria aí não vá gostar muito Mas eu sou extravagante pra sapato Gosto muito, sim Adoro usar salto alto Na verdade, salto alto incomoda? Incomoda Mas pra mim, sapatilha come mais o pé do que salto alto Sabe? Então, eu amo Eu amo Um salto alto Sabe? Eu fico com dó de comprar sapatilha Mas sapatilha é necessária Pro dia a dia Mas salto alto é amor Enfim Vou te mostrar cinco modelos Muito estilosos que eu tenho E você vai me dizer aí O que que você achou Tá bom? Vamos começar por tênis Mas não é qualquer tênis não, minha amiga É tênis com glitter dourado Olha isso Gente Esse tênis é da Santa Lola E é um mimo Sabe? Quando lançou ele Faz uns dois anos Eu fiquei doida por esse modelo Doida Fui em várias lojas Ele é muito estiloso Ele é glitter mesmo Ele não fica soltando Sabe? Nada disso Aqui na frente ele tem Um 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 Olha isso É um Escarpão dourado De spike Esse modelo Me deu um trabalho Para encontrar ele Porque sempre Essas Peças De coleção Essa aqui É Acho que foi No inverno passado E Estava em liquidação Acho que de Trezentos reais Por cem reais Sabe? E Nossa Foi um trabalho E eu encontrei só lá Na loja Na flagship Da Da Santa Lola Que fica na Oscar Freire Lá é sempre possível Encontrar modelos Assim super Que as pessoas querem Sabe? E ele é simplesmente Glamuroso Demais Maravilhoso O próximo É Eu não comprei aqui no Brasil Eu comprei em Nova York E ele Eu considero ele Muito Muito punk Muito Maravilhoso Que é Essa Ankle Boot Preta Esse modelo De Ankle Boot Eu adoro Porque pra mim Dá pra usar No inverno No verão Eu acho que fica Super bonitinho Ankle Boot É aqui Que vai até o tamanho Do 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 Calcanhar Sabe? Do tornozelo E eu acho muito bonito É Pipitu E ele também Tem spikes Eu não sei se vocês Vão conseguir ver Que ele tem glitter Preto aqui no fundo E ele é muito bonito Ele é alto Mas é confortável Até porque tem Essa plataforma Então Ajuda bastante E é muito Estiloso Gente Olha isso Apaixonante O próximo Não é assim Não tem tantos detalhes Tantos efeitos Mas ele é um dos modelos Que é o mais Copiados Da marca Louboutin Que é esse Pipitu Aqui Olha que lindo Ele também tem O solado vermelho Assim como Os sapatos Da Louboutin Só que ele é da marca Lara Que vende lá Na moda Da passarela E ele é esse tom De nude rosado Muito rico O Louboutin Tem um nude Exatamente igual Teve um dia Que eu postei ele No Insta No meu pé Usando E a Camila Coelho Claro que eu não sou A Camila Coelho Mas ela fez um look Usando ele E aí eu fiz um comparativo São idênticos Apenas que o da Lara Tem esse negocinho aqui Esse detalhe com ele Mas eu considero Ele é muito estiloso Ele é muito alto Mas ele é confortável Porque ele tem uma Plataforma gigante Ele é bem macio dentro Esse solado vermelho Se destaca no nude rosado E é um modelo clássico E sabe que todas as marcas Assim A maioria das marcas Se inspira mesmo Em grandes grifes E esse daqui Sem dúvida É estiloso E poderoso O último Vai causar polêmica Porque é um modelo Muito Muito extravagante É esse daqui Olha Isso Olha o tamanho Deste sol do Brasil Esse daqui É um É uma inspiração De um modelo Da Chanel Que fez muito sucesso No último inverno Ela também É da marca Lara Lá da moda da passarela Essa marca Lara Ela tem Várias inspirações De grife Sabe Então é legal Porque as vezes Você quer comprar um modelo Mas não tem o dinheiro Então você pode comprar Um super parecido Um modelo descolado E que tem a qualidade Boa Sabe Esse daqui Sim É extravagante Sim É poderoso Sim É estiloso Sim Nem todas vão usar Ele tem essas correntes Aqui Aqui também Assim como no solado O solado dele É tratorado Que é esse estilo Aqui Que está super em alta Agora neste inverno Que lembra Pneu de trator Sabe Por isso que chama Tratorado Assim Não é um sapato Para você ir bater perna No shopping Não Claro que não é É aquele sapato Que você sabe Que você vai Numa reunião Num restaurante Que vai ter oportunidade De sentar Mas ele é confortável Sim Só não é feito Para ficar caminhando Por aí É estiloso É Eu acho que tem que ter Muita pinta Para segurar Um sapato desse E eu simplesmente Amo E quando eu usei Muitas pessoas elogiaram Então Eu acho que eu seguro O look E eu adoro Esse modelo Para usar com legging Para usar com calo Com saia de Já fiz look lá no blog Com ele Com uma saia de couro Fake E ficou incrível E é muito Muito estiloso Fala sério Eu espero que vocês Tenham gostado Desses meus modelitos Estilosos E aí Qual que você acha Que você não usaria Ou que você acha Que dá para usar Vamos bater o papo Aqui nos comentários Tá bom gente Um beijo E até a próxima Tchau